Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Pai, começa aí, nós estávamos atrasando agora, pai Já é Aí Jovem Binho Mas o teu pai Aí menor, você tá ligado, é difícil As caracas pra sair de um dente pro outro e falar é difícil Tá ligado, parceiro que constrói Esse espaço igual a ponte Rio de Janeiro Aí, aí, vai, vai, deixa eu mandar essa porra aqui, vai Jantando palavras e não são com colheres Minha esposa Você tá ligado, moleque, é periculoso É por isso que eu não pago aqui de orgulhoso Pode ver, mano, que é sem problema Eu tava com uma saudade de vir curtir a batalha Observar essa cena, é por isso que eu tô aqui, fazendo um freestyle Daqui pra Bahia e pra São Gonçalo Um salve pra todo mundo, eu sou verdadeiro Meus irmãos freestyleiros, os melhores de São Paulo Ou do Rio, ou da Bahia, seja de onde for Até de Brasília, faz isso com amor Também pra MC Chelly Se eu tiver falando errado, mano, por favor, me perdoa Não tô à toa, mano, que o erro me erre Pode ver que agora, Deus logo nos abençoa Já falei muito, pode ir pra maluco que eu faço R.A.P Então melhor de São Paulo, eu passo o mic pra você Era pro Gomes rimar Mas cê passou o freestyle, então vou ter que mandar Quem é a cidade tira dentes, a ginga é brasileira Um salve dia das mulheres para as mulheres guerreiras Que criam filhos sozinhas quando o pai compra cigarro Mas mesmo assim não falta aquela comida no prato Se a geladeira tá vazia, vai ter torrada Só dá um salve na vizinha, pega a macarronada Macarrão com salsicha, um miojo de três minutos Eu vou seguir fazendo meu freestyle, eu me conduto Da hora tá aqui, ao lado do cante Dos moleque da cena que faz engrandecer o rap Adiante, pra cima e avante, então vamos subir E vou desenvolvendo WMMC Pois eu dou um salve pra NASA WM tá no brasa e já vem o próximo mano Pra poder rimar na casa Ei, ei, ei Se é dia das mulheres, salve pra minha mina e meu filho que tá em casa Salve pra minha coroa, também um salve pra NASA Amigo rimando, nós é real Não aconteceu, mas tomara que nós chegue no nacional Se trombando e batalhando, mas só na final E é por isso mesmo que nós mostra que esse corre é mais real Ei, mesmo que o beat não vá comigo Eu vou com beat sem correr perigo Com o perigo que tava treinando amigo Comigo e com meus aliado que aconteceu A vaga que eu tenho eu agradeço a Deus Mas de improviso eu levo a vida sem hipocrisia Mostrando que eu nunca volto com a mão vazia Porque eu já fui pra batalhar com a barriga sim Mas tá tudo bem porque nós sabe qual é o fim Salve pros moleque da aldeia Salve pros mano que faz o que a rima incendeia Salve pros mano da tribo Por isso que aqui eu faço free Tem Guaraná, tem Guarani, tem MC E a casa cai Também tem o perigo Que falar de pai, mas não tem pai Então tô suave, idiota Daqui um tempo é nós lá na RJ Satisfação esse é o Gomes Na moral, quando ele rima a rima em brasa Queria pedir desculpa na live pra minha avó Que eu fiz história e ela achou que a policia entrou em casa Perdão vó, desculpa era brincadeira Cê sabe que aqui a rima nunca decai Essa é pra você, tem a roots pra sua alma Já que todo mundo é clássico Pra zoma nunca cry E aí, continuo rimando aqui Cê sabe que a gente faz aqui é tipo Woody Pro cara que foi comprar cigarro Quem diria que um cigarro fez um atriz de Hollywood E aí, voltando essa é a cena Claro que a gente vai acabando com o problema Na verdade a prática é a teoria do sistema Pra polícia não entrar e não acabar com o teorema Na moral, olha só o nível desses menor Como é que não se apaixona pelo freestyle E fica só tipo assim Apaixonado sempre por batalha Mesmo enferrujado, minha rima não avacalha Se é dia das mulheres, mando um salve pra minha mãe E que Jesus me proteja e sempre me acompanhe Mando também pra minha amada, a Débora Enquanto isso eu vou encarnando como Daburá Junto com os menor que eu vi criar Que vim nascer no Santa Cruz Mando um salve também pra Carolina de Jesus Porque eu sei que eu faço frio e nunca me calo Sempre vou e no entalo Tipo o Afri da Kahlo Fazendo a minha arte no dia que é sagrado Rimando assim com meus manos Também junto com os aliados Eu concordo com você É o melhor do estado Olha só o nível toda vez que manda improvisado Mas eu tô orgulhoso de cada menor que vi É muito louco ver isso Se orgulhar dos MC Cada beat que sai Dessa DJ que é sagrado Mesmo assim eu vou rimando enferrujado Improvisado Disseram que eu vou tá aqui na semana que vem Já sabem que com certeza não vou mandar bem É só porque o Bob é meu amigo E eu instigo Falei que eu vou colar só pra bater nos inimigos É mentira Faço logo o mic Dessa vez foi tipo CR7 Sem gol de bike Queria agradecer as minions mano Que largou o BBB pra ver essas amebas rimando Sinceramente vocês são foda E por isso nós mostra que o freestyle não é moda Eu quero mandar um salve pras mulheres Também pros amigos Principalmente pras mulheres que já pegaram o perigo Vocês são guerreira de verdade Sinceramente o que vocês possuem no coração é humildade Ih, eu rimo aqui no asfalto Eu queria fazer um freestyle e tive que ouvir vida louca parte 4 Do cante Que rimou quase dois minutos Mais chato do que ver uma fita lá do Minudos É isso família Satisfação geral E quem não gostou É isso Que a gente faz a rima que alucina Mó satisfação nesse dia tá aqui Representando as mina É desse jeito Que eu mando aqui pra você Se tem vontade de rimar Bota a cara e faz acontecer Até porque independente de resultado Mais uma vez tô aqui pisando em solo sagrado Só monstro do meu lado Por isso eu vou fazendo esse freestyle Cê sabe que eu nunca perco o time E a gente sai de fora pra poder batalhar Em cada paso que eu piso eu dou meu nome lá Cê pode pá que eu fico até meio emocionada Porque quando eu chego aqui eu faço essas batalhas Cê sabe que a gente faz freestyle pra expressar o que tá no coração Às vezes dá vontade de chorar De desistir Mas não preciso não Porque tudo que a gente faz é só improvisa A gente desculpa Não tô De santa crime lá do crime que eu sou Muitos me julgavam por gastação e até flow Mas aprendi tudo Depois aprendi nada E no final de tudo Não tem problema Se nada me indagou Sempre tô aqui Sempre corro pelo meu No final de tudo O meu MC morreu Agora sou artista E eu tô na pista No final de tudo Mano sabe que nós não se fudeu Aí os caras falam na roda E aí mina do Mike Carioca Ficar com o Paulista é foda Aí meu mano Tá ligado meu também Aí Bagulho é sério mano Aqui eu vou do free Aí dá um papo reto Esse aqui é o rap É o meu trabalho Satisfação aldeia Rapaziada que me abraçou pra caralho Aí família É nesse tom aí de felicidade mano De alegria que a gente finaliza essa live Certo É a comunhão dos MCs da BDA Fazendo com que tudo aconteça da melhor forma mano Os vizinhos não vai para nós A polícia não vai para nós mano A gente vai continuar fazendo o bagulho de coração Sem atrapalhar ninguém Fazendo o nosso trabalho na humildade Que é isso daqui mano É da continuidade na engrenagem mano Daquilo que movimenta a cena Muito obrigado de coração mano Pela atenção Por vocês estarem aqui com nós Sempre que a gente tá fazendo as lives Tá rolando essa parada Que a gente tá fazendo muito, muito É Pra fazer acontecer pra vocês Que daqui um mês mano Vai rolar essa grande final Com os prêmios inéditos galera Então mano Se você tem um sonho de ter um carro zero quilômetro Um iPhone 12 Ou um PC Gamer Você vai conseguir daqui um mês Concorrer a isso mano A gente nunca fez algo parecido Tá ligado Tá porra A gente nunca fez algo parecido velho Então é a primeira vez que a gente tá fazendo esses prêmios especiais pra vocês Espero que vocês possam acessar aqui o QR Code Vai ter o link também Na descrição dos nossos canais Vamos divulgar Fazer a campanha sinistra E é isso galera Fiquem com Deus Boa noite Participem galera Vai que um de vocês aí Ganha esses prêmios aí mano Por 20 reais mano 20 reais é dinheiro de pinga Vamos pra lá Um beijo no coração E um salve pro meu mano Nezinho aí Vamos dar uma gancada monstra aí pro parceiro É nóis Nezinho CSGO Bala neles hein Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Balde benota montado na falcão Cheio do toro chamando atenção Zona Leste tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão É time de quebra, time de vilão